A campeã de marcha, égua jovem, maior, pelagem pampa, marcha picada, 285, Pantera da Barraca. A campeã de marcha, égua jovem, maior, pelagem pampa, marcha picada, 285, Pantera da Barraca. A campeã de marcha, égua jovem, maior, pelagem pampa, marcha picada, 285, Pantera da Barraca. E a grande marchadora, picada, animal 285, Pantera da Barraca. Verdade, expositor e criador, Jair da Fonseca Pinto Júnior, Aras Barraca, Barbacena, Minas Gerais.